Bom dia, agradeço a presença de todas e de todos. Declaro aberta audiência pública destinada a debater a regulamentação da Lei 12.546 de 2011, Lei Antifumo Nacional, em atendimento ao requerimento 91 de 2013, de autoria dos deputados Glauber Braga e Ivan Valente. Hoje, informo que todo o conteúdo deste evento está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora deste evento, www.câmara.leg.br.clp. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, acessável pelo portal E-Democracia. Desta maneira, possibilitamos aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real. Tenho a honra de convidá-la a compor a mesa de exposições. Rosângela Silvestre, representante da Associação Médica Brasileira AMB. É para compor a mesa. Convido também Márcio de Souza, representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. Mônica Andrés, vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo. E Wellington Saraiva, procurador regional da República. São todos bem-vindos aqui conosco em nossa comissão. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo máximo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei o presidente que estará dirigindo, quando faltarem 5 e 2 minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informo que às exposições dos debatedores, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Antes de ouvirmos os membros da mesa, quero registrar que esta comissão, CLP, recebeu uma carta, ofício da ABFUNO e também uma carta aberta da ACT, Aliança de Controle do Tabagismo. Fica aqui o registro. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para um dos expositores. Expositores, não, perdão. Um dos requerentes. Para a audiência pública. E nós temos aqui tanto o Ivan Valente como o Braga, como já havia dito antes. Estava esperando que os dois aqui viessem. E, por certo, ambos farão um rodízio na condução dos trabalhos. Porque nós sempre procuramos valorizar aqueles que fazem este registro, essas relatorias, porque já estão a par daquilo que precisam fazer e já estão com o conteúdo da matéria bem já assimilados. Eu passo a palavra, neste instante, então. Passo a presidência para o deputado Ivan Valente, em primeiro lugar. Presidente, eu queria ir cumprimentando todos os nossos convidados e a vossa excelência. Só que ainda tenho, como líder de bancada, resolver um problema no plenário que está abrindo. E também que o nosso coautor e membro dessa comissão, o deputado Albert Braga, vai poder ficar um tempo aqui. Eu peço que ele presida momentaneamente e depois eu assumo a presidência. A ordem de preferência, não que fosse por idade, claro. Mas, os filhos dessa nova geração, da classe política, que servem ao Brasil com dedicação, já nascem correndo. Temos visto o Glauber Braga fazendo isso. Eu também vou para o plenário, que a gente deve estar obstruindo ali. Então, eu passo a palavra ao deputado Glauber Braga, um dos autores do requerimento. Por favor, venha presidir. Com toda a competência que lhe é devida. Peço minhas desculpas aos expositores e à mesa também, porque também estão indo ao plenário. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Como o presidente já teve aqui a oportunidade de expor as regras da audiência pública, inclusive dizendo que depois a palavra vai estar franqueada a todos os presentes, a gente passa agora as exposições. E nesse momento a gente vai ter a honra de ouvir os membros da mesa. Começo passando a palavra a senhora Rosângela Silvestre, que é a representante da Associação Médica Brasileira. A senhora tem um tempo de 15 minutos para a realização da sua exposição. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de registrar a nossa participação nesse evento, defendendo a regulamentação dessa lei que vem completar um trabalho brilhante que o Brasil vem apresentando para o controle do tabaco. Inclusive em vários estados que têm um papel destacado, inclusive o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a prevalência de tabagismo, e no Distrito Federal também, cuja prevalência de tabagismo tem reduzido, graças ao trabalho governamental de controle das atividades, por atividades contínuas e pontuais em todos os estados. Está certo? E a regulamentação das legislações vem coroar todo o trabalho feito por essas coordenações de controle do tabagismo. Nós estamos aqui defendendo o porquê da regulamentação da Lei nº 12.546, de 2011, representando a sociedade científica na ordem da Associação Médica Brasileira, no sentido de almejar e conseguir a melhora de qualidade de vida da população do país. Há dois anos, o projeto aprovado pelas instâncias pertinentes aguarda a regulamentação. Nesses últimos anos, tivemos o sacrifício, os dois últimos anos, o sacrifício de 260 mil vidas humanas pela contaminação com os derivados do tabaco. E mais 5 mil mortes em todo o país nos últimos dois anos ocorreram por causa do fumo passivo. O fumo passivo é aquela fumaça aspirada por indivíduos não fumantes. O tabagismo é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença crônica transmissível através da propaganda e publicidade. é um fator de risco para cerca de 50 doenças graves e a maior causa isolada evitável de mortes precoces em todo o mundo. É considerado também uma pandemia, porque pode atingir toda a população. É considerado também que no mundo 100 mil jovens começam a fumar a cada dia. Então, por dia, 100 mil jovens, eles começam a ter contato com algum derivado do tabaco. Desses, 80% eles vivem em países pobres, países em desenvolvimento. O tabaco, por meio da nicotina, é a segunda droga mais consumida entre os adolescentes. Por que é importante a gente falar e controlar o tabaco aqui no Brasil? Porque o Brasil é o primeiro país exportador de folhas de tabaco. Ele é o segundo produtor. Então, nós temos vários pequenos e grandes agricultores na região sul e na região norte e nordeste. O governo recebe 74,33% de toda a arrecadação de comercialização desses produtos. E o impacto, o cigarro brasileiro, ele é um dos mais baratos em todo o mundo. Ele é o sexto mais barato. Então, qualquer indivíduo de classe social e financeira menos elevada, ele consegue comprar essa droga para consumo facilitado. E essa droga vai causar inúmeras doenças, falhas ao trabalho, aposentadorias precoces, doenças gravíssimas e perdas familiares. Na verdade, para o governo, cerca de 70% que ele recebe em lucros da comercialização de derivados do tabaco, não vai compensar porque ele gasta quase três vezes mais com o tratamento das doenças, com as aposentadorias precoces, com as faltas ao trabalho, porque o indivíduo fumante, ele não melhora de um resfriado comum, normalmente, como uma pessoa outra saudável, como um não fumante. Ele demora muito mais tempo para poder recuperar dessas doenças, inclusive, por causa do aumento de secreções, o aumento de outras complicações respiratórias e infecciosas, por causa do consumo do tabaco. Pesquisa pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil avançou muito no controle do tabagismo após 2006, principalmente. E a proporção de brasileiros fumantes caiu de 16,2% para 15,1% de 2006 para 2010. E vem sendo reduzida, pesquisa publicada pelo Instituto Nacional do Câncer, no ano passado, indicou pela publicação do meio de pesquisa Vigitel 2012, que a prevalência de tabagismo no Brasil diminuiu para 14,3%. Então, a gente vem diminuindo pouco a pouco essa prevalência, com estratégias efetivas de educação da população, de controle das doenças e tratamento, tá certo? E no tratamento do tabagismo, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós conseguimos uma diminuição da prevalência de 20%. Por que que essa prevalência diminuiu? Provavelmente por causa das ações contínuas e pontuais e pelo tratamento do tabagismo, efetuado pela coordenação de controle do tabagismo, coordenação estadual. Todos os estados do Brasil têm uma coordenação estadual e que trabalham essas ações constantemente e com resultados efetivos. Já deu tempo? Não. Muito bom. A vontade. Essas doenças causadas pelo tabaco, elas têm um tratamento muito caro pelo SUS, então isso onera muito o serviço saúde pública, o tratamento é muito doloroso, e a regulamentação dessa lei 12.546 vai auxiliar alguns detalhamentos, principalmente com a extinção dos fumódromos, porque em empresas nós trabalhamos também o setor, não só saúde, mas também empresa, qualidade de saúde nas empresas. As empresas têm muitas dificuldades em direcionar uma maneira de como o seu servidor próprio vai conseguir um lugar para ele utilizar o seu derivado do tabaco. Normalmente, quando era liberado a existência de fumódromo, eles arrumavam um lugar assim agradável, que fosse bem ventilado, mas as dificuldades em conseguir um lugar aberto para o ambiente, e que também vai poluir, vai ocorrer a poluição tabagística ambiental no ambiente, isso em grande escala vai poluir o meio ambiente, vai alterar a camada de ozônio, mas isso é um outro fator ambiental. Mas o fator humano, que é a poluição ambiental no trabalho, que vai contaminar indivíduos não fumantes, provocando fumante passivo. O fumante passivo, vocês vejam que ele mata, que eu citei aqui, 5 mil mortes, 2.500 mortes por ano ocorrem só pelo fumo passivo. Então, o indivíduo não fuma, mas convive principalmente no trabalho com o indivíduo fumante irregular, e ele aspira aquela fumaça o tempo todo do trabalho, 8 horas por dia, sendo fumante passivo, a chance desse indivíduo ter doenças tabaco relacionadas, vai ser muito maior do que o indivíduo que não tem contato com nenhum derivado do tabaco. Então, é importante a gente traçar estratégias efetivas para esse controle, para que a gente tenha um mundo com uma qualidade de vida melhor e sem poluição tabagística ambiental. Acho que eu expus todas as razões de por que a regulamentação dessa lei. E a gente está esperando aí, rapidamente. Obrigado, a senhora Rosângela Silvestre, pela exposição. Já passo a palavra imediatamente ao senhor Márcio de Souza, que é representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, também pelo tempo de 15 minutos. Muito bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar os novos deputados, o senhor Glauber Braga e Ivan Valente, pela iniciativa. Eu acho que vai ser extremamente interessante essa nossa discussão, nessa audiência pública. e eu vou tentar não ser redundante com a colega Rosângela, que ela é realmente esposa, vários detalhes em relação a isso. Contextualizando a minha apresentação em três tópicos básicos. Eu vou me apresentar quem é que eu estou representando aqui, por que a gente criou essa expertise e a gente vai discutir na segunda parte a parte técnica, que a colega Rosângela também colocou muitos detalhes e isso a gente não tem dúvida em relação a essa parte científica, do que a gente tem de relação de doença relacionada a tabaco. Isso a gente vai tentar deixar claro, inclusive para quem quiser perguntar posteriormente. E na terceira parte, a gente segmentar o porquê que deve ser regulamentada essa lei nacional antifumo. Ela já demorou para ser realmente regulamentada, então a gente vai tentar contextualizar nesse sentido. Eu sou cardiologista, eu represento aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu tenho 18 anos de formado e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado no SUS, eu atendo no Instituto de Cardiologia em São Paulo, que eu chamo a Dante Pazanese, que é do estado de São Paulo, e meu atendimento é com tabagistas. Eu sou um cardiologista que atendo fumantes. E nesses últimos 10 anos, a gente teve a oportunidade de, junto com a ACT, que realmente é a grande guerreira em relação, a nossa grande bandeira na defesa da sociedade civil em relação ao tabagismo, para tentar nos defender contra a indústria do tabaco, contra a indústria do cigarro, que é extremamente poderosa. Então, a ACT realmente nos proporcionou algum tipo de educação nesse sentido. Então, nesses últimos 10 anos, a gente teve a oportunidade de fazer um curso no exterior, incluído de tratamento, eu sou especialista em tratamento de tabagismo pela Mayo Clinic, nos Estados Unidos. E a ACT nos levou junto a Johns Hopkins, via Instituto Bloomberg, totalmente patrocinado pelo Michael Bloomberg, prefeito de Nova York, que infelizmente acho que ele vai entregar o mandato agora, que é um grande defensor da causa e realmente carecemos de alguém que tenha essa nobreza essa nobreza que ele tem no momento, colocando tanto dinheiro nessa epidemia de tabagismo para tentar frear essa epidemia de tabagismo. Então, com isso, com essa expertise, a gente conseguiu, vamos trabalhar com isso. Foi um curso que a gente fez de liderança em controle global de tabagismo. Então, alguns colegas foram com a gente, o pessoal da Anvisa, e a gente conseguiu entender um pouquinho melhor de toda essa plena de situações que a gente tem da agressão da indústria do tabagismo, que eu vou citar um pouquinho mais para frente. Então, com isso, acho que, voltando um pouquinho no que a gente faz de atendimento dos tabagistas, lá dentro do Dante Pazanese, são pacientes, muitos deles que já sofreram algum tipo de evento cardíaco, já sofreram algum infarto, já sofreram algum acidente vascular encefálico, derrame, fizeram cirurgia cardíaca. E só para contextualizar também um pouquinho mais, a gente acabou de produzir uma pesquisa científica no Dante, com os residentes, em que a gente comparou qual é a taxa de interrupção de tabagismo nos pacientes que sofrem cirurgia cardíaca e vão para angioplastia, aquela molinha no pós-infarto, nem infartaram, mas colocaram aquela molinha na coronária. Em geral, logo após o evento, esses pacientes, eles conseguem largar o cigarro. Só que no final do ano, metade volta a fumar. Ou seja, a gente tem que entender que o tabagismo, ele está longe de ser um hábito. As pessoas não fumam porque querem. É uma doença, então essa doença, realmente, ela é adquirida na adolescência, que hoje é a bola da vez. Então, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade. Então, é aí onde começa o grande problema, porque quem começa a fumar não sabe onde está se enfiando. E a dificuldade vem toda lá pra frente. A gente costuma tratar esses fumantes em grupos, lá no Dante Pazanese. Então, a gente faz grupos de 30 pessoas. E o que a gente tem de evidência científica, nessa segunda parte da minha fala, é que o cigarro, ele mata metade dos seus consumidores. Então, cada dois que fumam, um vai morrer do cigarro. Pode ser de infarto, pode ser de derrame, pode ser de câncer, de pulmão, de boca, de xígua, de mama, de faringe, de laringe, enfim, ou de doença respiratória. Então, nós temos esses três grandes grupos de doenças relacionadas ao cigarro. E a experiência é vastíssima. Evidências científicas pra isso não faltam, correlacionando esse tipo de doença. O tabagismo ativo, ele é a primeira causa de morte evitada no mundo. O tabagismo passivo, aquele que, a pessoa que está do lado, hoje a gente tem melhorado isso por conta das leis, e é por isso que a gente está aqui. A gente precisa realmente, urgentemente, sedimentar essa lei nacional pra definir que a gente não deve fumar em lugar nenhum, normalmente, quer fumar, fume nos seus locais, porque é uma doença e a pessoa precisa procurar tratamento. O tabagismo passivo mata sete pessoas ao dia. O tabagismo ativo são quinze pessoas hora. Quinze pessoas por hora morrem em decorrência de estar fumando. São cento e trinta mil mortes por ano, no Brasil. São mais de cinco milhões de mortes no mundo, em decorrência do tabagismo. Nesses dois anos, em que a gente careceu dessa regulamentação, dessa efetivação da regulamentação da lei, já foram mais de 260 mil mortes. Um outro detalhe nessa contextualização é que, assim, os fumantes, eles querem parar de fumar. 80% dos fumantes querem parar de fumar. E os fumantes que procuram a gente lá no instituto, ou em qualquer clínica, qualquer médico que atende um fumante, existe uma dificuldade muito grande desse fumante parar de fumar. Mas o fato é que existe tratamento pra isso, que eles precisam entender o que é essa doença. O que eu gostaria de deixar também bem claro é que o tabagismo é uma doença. Não tem nada a ver com o hábito. Então, assim, vamos desmistificar um pouquinho isso, de que a pessoa, o famoso termo de liberdade, não tem nada de liberdade quando se fala de tabagismo. Ah, porque eu tenho que ter a minha liberdade de fumar. A pessoa começou a fumar antes de 18, 19 anos de idade. Ela começou a fumar na adolescência. Ela não sabia o que ela estava fazendo. E hoje ela está doente, independente, química, física, socialmente, do cigarro. Então, isso não tem a ver com liberdade, muito longe disso. O fumante hoje, ele é um escravo do cigarro. E ele luta. Ele briga pra parar de fumar. E a luta é muito difícil. Pra gente que trabalha lá no dia a dia, no SUS, tentando fazer com uma pessoa que já sofreu dois infartos e largar o cigarro, a pessoa chora na sua frente porque não consegue, é isso o contexto que eu queria trazer um pouquinho pra vocês. Nessa terceira parte da minha fala, seria simplesmente explicitar no que a gente está falando. A gente está falando de saúde ou a gente está falando de dinheiro. Porque as duas não vão se falar em relação à indústria do tabaco e em relação à saúde. Porque as evidências científicas, elas são gritantes. Vamos traçar alguns detalhes. Outra evidência científica. Um estudo realizado em 52 países, denominado Interheart. O que ele fez nesse estudo? Pegou 15 mil pessoas de cada braço e foi pegar os infartados. Pegou o paciente que era infartado, 52 anos, e comparou com o paciente, uma outra pessoa de 52 anos, que não estava infartada. Um estudo que eles chamam de caso controle. Eles foram ver o que eles tinham de antecedente. Ah, se tinham colesterol alto, se tinham diabetes, pressão alta. E foram avaliar essa comparação entre os casos e os controles. A primeira causa de infarto no mundo, porque foi em 52 países, um estudo muito grande, foi deslipidemia. Foi um colesterol, uma relação de colesterol. O segundo foi tabagismo. Replicaram esse estudo no estado de São Paulo. Um estudo denominado Afirmar. Para tentar simular essa situação, foi um estudo realizado no estado de São Paulo, apenas, não é um estudo nacional, mas o que avaliou-se? Que o cigarro é a primeira causa em relação ao infarto. Talvez pelo contexto que nós temos de poluição, alguma coisa nesse sentido, possa ter realmente colocado o cigarro como primeiro e é a primeira causa em relação ao infarto. Então, a gente não tem muita dúvida. A gente pode citar N outros exemplos em relação a evidências científicas. Vamos falar de tabagismo passivo. Não existe nível seguro de nicotina. Então, esses fumódromos... Porque a pessoa, ela acha assim... Não, mas doutor, eu não fumo dentro de casa. Eu fumo só na varanda. Eu fumo... Não serve. Porque as partículas, elas são microscópicas. Hoje se estuda a fumaça de terceira mão. Que é aquela fumaça que fica na cortina. Os partículas ficam na cortina. Eu chegaram a fazer estudos nos Estados Unidos, que eles foram avaliar hotéis em que era permitido se fumar no quarto. E que depois que a faxineira passava limpando a cortina, e foram dosar o nível de nicotina no sangue, na urina na verdade, de pessoas que não fumavam e que usaram o quarto logo depois do fumante sair, tinham níveis altos de nicotina semelhantes a um fumante passivo. É uma pessoa que fuma menos de 5 cigarros por dia. Que é o que o fumante passivo, em geral, consome. Então, a gente está falando de coisas microscópicas. Falar que realmente fumado não funciona, não funciona. Não existe nível seguro de nicotina. Então, pessoas que fumam de 1 a 5 cigarros por dia, eles têm chance de 40, 50%, mais chance de ter infarto, ou qualquer outra doença cardiovascular. O fato é que a indústria do cigarro, já estou finalizando, a indústria do cigarro, ela escondeu durante muito tempo tudo o que ela fazia. É uma indústria muito poderosa. Um dos engenheiros químicos que participaram, que foi da indústria do tabaco, na época, isso há 20 anos atrás, hoje ele ministra, ele roda os Estados Unidos falando da indústria do cigarro e dando aula para adolescentes para que eles não entrem nisso. Porque ele viveu tudo aquilo, os experimentos em ratos. A indústria do cigarro sabia há muito tempo dessa dependência nicotina e que o que eles estavam vendendo era dependência nicotina. E eles foram simplesmente colocar a epidemia de tabagismo no mundo. Que eu espero daqui a 150, 200 anos, duas crianças possam uma olhar para a outra, se acredita que no passado se fumava, usava aquele tubinho ali, isso seja peça de museu. Porque uma substância que mata metade das pessoas que a consomem é uma coisa gritante. Isso não existe como fator de risco em cardiologia ou em qualquer outro tipo de doença. Então essa epidemia a gente está correndo atrás. A gente está correndo atrás desse prejuízo que a indústria causou e vem causando. O que eu falo hoje para os muçulmanos que estão lá é que a indústria não parou por aí. A indústria continuou manipulando o cigarro. Porque o delivery, a demanda de nicotina mudou. Os químicos que trabalham com a indústria, eles são de Harvard, são das melhores universidades. E eles trabalham simplesmente melhorando para que o cigarro jogue mais e mais nicotina no cérebro. Para que o pouco que fume, vicie. A demanda do cigarro, o cigarro já não é a mesma coisa que há 20 anos atrás. Então o que eu falo para os muçulmanos é assim, vocês são ratos de laboratório. Vocês estão fumando um cigarro totalmente manipulado pela indústria e que tem um delivery completamente diferente, uma demanda totalmente diferente. Então é muito poder e a gente precisa tentar correr atrás. É muito dinheiro envolvido. Os adolescentes são o alvo de hoje. A indústria precisa repor metade dos que morrem. E vamos lembrar que as mulheres ainda não morreram, ainda não teve o pico de mortalidade das mulheres, porque as mulheres começaram com a revolução, as mulheres começaram a trabalhar, elas foram na década de 60 e 70, começaram a fumar. Então ainda não chegou o pico de mortalidade e de câncer de pulmão em mulheres. Ainda vai vir. E as mulheres têm fumado bastante. As adolescentes fumam por conta de todo o apelo de que fumar emagrece, fumar deixa magrinho. Então assim, isso, os adolescentes conversam em espécie disso. E o cigarro, e a bola da voz hoje, é o cigarro eletrônico. Proibido no Brasil. A Anvisa faz um trabalho maravilhoso. Ainda bem que temos realmente a Anvisa para tentar regulamentar esse tipo de coisa, já estão querendo quebrar. Mas tudo bem, cigarro eletrônico, deixou pão pós cigarro eletrônico. Proibido no Brasil, mas de livre acesso. Vocês vão passear na 25 de março, em shoppings, você consegue comprar? A gente não consegue segurar esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, a indústria do cigarro tem investido milhões, está comprando essas indústrias fabricantes na China, está comprando o cigarro eletrônico. Por quê? Porque vai ser a porta de entrada dos adolescentes no tabagismo. Vai ser um novo método de iniciação do cigarro. E o que eles vendem? Eles vendem o fator liberdade. Circulação do David Letterman, teve uma atriz valiudiana que eu não lembro o nome, foi no programa dele, com uma cigarro eletrônico entre as pernas. Por que ela levou ali? Ela precisava fumar naqueles 15 minutos de entrevista? Dinheiro, muito dinheiro. Chegou um determinado momento da entrevista, ela puxou o cigarro eletrônico e começou a fumar. O David Letterman, o que ele fez? Ah, você está fumando cigarrinho? Deixa eu experimentar. Ele fumou. Qual é o alcance e qual é o dinheiro que não está sendo colocado nisso? É muito dinheiro. É muita coisa que vem por aí. E o adolescente, que é tecnologia. E os cigarros eletrônicos, eles têm todo o glamour do passado. Quando a gente tinha Sharon Stone, fudendo aquela cruzada de perna, e fumando um cigarro. Ou seja, atriz valiudiana, levando toda a mensagem de que fumar é glamuroso. Isso está voltando com o cigarro eletrônico. E ainda não tem legislação para isso. Estados Unidos, FDA está maluco. Eles não sabem ainda, desde lá. Pelo menos a Anvisa aqui conseguiu bloquear isso. Vamos tentar frear isso. Era isso que eu tinha para falar. Então, assim, acho que a regulamentação, dentro de todo esse contexto, ela deve ser feita. Nós já demoramos em relação a isso. E se a gente não continuar caminhando, nós vamos expor as nossas gerações futuras a mais risco. Obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio. Eu passo imediatamente a palavra à senhora Mônica Andrés, vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo. Também por uma exposição de 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ivan Valente, deputado Ivan Valente, e a sua equipe, que proporcionou essa audiência pública, assim como o deputado Cláudio Braga, que também é autor do requerimento de informações sobre a regulamentação da lei 12.546, e também a comissão de legislação participativa, que acolheu a proposta de fazer a audiência pública, e toda a equipe que colaborou para isso e tornou isso possível. Eu represento aqui a rede ACT, a rede da Aliança de Controle do Tabagismo, que é composta por cerca de 900 pessoas e organizações em todo o Brasil. Eu acho que, talvez, alguns dos aqui presentes se lembrem de um tempo onde se fumava em quase todo lugar. Algo imensável hoje, como fumar em aviões, onde todos respiravam a fumaça tóxica e irritante do cigarro. Aqui mesmo, nessa casa, fumava-se nas salas das comissões, nos corredores, nas audiências públicas, como esta de hoje. Acredito que todos aqui presentes, fumantes ou não, beneficiaram-se da lei que proibiu o fumo das dependências internas dessa casa, nas sessões diárias de debates e votações. Os senhores e senhoras estão usufruindo dessa conquista. E por que não todos os brasileiros e brasileiras que também têm direito a um ambiente de trabalho mais saudável? A Câmara dos Deputados fez sua parte ao votar e aprovar aquilo que era a discussão prioritária que se tornou a Lei nº 2.546. Porém, o Poder Executivo até hoje não apresentou nem publicou o decreto que regulamenta a Lei nº 2.546, de 2011, que, entre outras medidas, proíbe o fumo em ambientes fechados de uso coletivo em todo o país. Há dois anos, acompanhamos aqui nesta casa o debate em torno das emendas embutidas na medida provisória 540, que traziam o risco de um enorme retrocesso em controle do tabagismo no Brasil. Disfarçadas de medidas benéficas à saúde, contrariavam o que se reconhece como realmente eficaz na experiência nacional e internacional. Contrariavam recomendações e diretrizes do Tratado Internacional ratificado pelo Brasil, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Mas, felizmente, essas emendas foram identificadas a tempo e seu texto reformulado. A versão final não é perfeita, mas incomparavelmente melhor ao originalmente proposto. Ao menos parte do anseio da população estava sendo ouvido. Lembramos que a população apoia que o governo adote medidas de controle do tabagismo. 91% numa pesquisa do Datafolha, feita em São Paulo, 91% apoiam a proibição de fumar em ambientes fechados. 88% numa pesquisa que foi divulgada ontem pela Unifesp em São Paulo, pesquisa Lenar de 2013, 88% apoiam a proibição de propaganda de produtos de tabaco nos pontos de venda, que são duas medidas que estão contempladas na Lei nº 12.546, de 2011. Lembrando também que a pesquisa ITC, de 2013, mostrou que um em cada três fumantes brasileiros que optaram por deixar o cigarro entre 1989 e 2010, o fizeram graças às medidas adotadas para restringir a publicidade de tabaco. Então, vejam que são duas medidas extremamente importantes, tanto a proibição do fumo em ambientes fechados, quanto a proibição de propaganda de cigarro nos pontos de venda. É necessário regulamentar, então, não somente a proibição do fumo em áreas fechadas, mas também a proibição de propaganda e exibição de produtos nos pontos de venda. A aprovação da lei foi notícia no país e no mundo. Colheram-se os frutos da visibilidade de uma medida popular, porém, não foi honrado o compromisso assumido com a população brasileira. Alguns estados aprovaram e implementaram suas próprias leis de proibição do fumo em ambientes fechados, as leis anti-fumo, com grande êxito, mas aqueles que aguardaram a implementação da lei federal estão desassistidos. E os demais sob risco, uma vez que a indústria do tabaco e seus aliados questionam judicialmente as medidas. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério da Saúde. Promessas de apresentar o decreto foram feitas, mas em vão. Após dois anos, não há justificativa válida ou aceitável. Trata-se de descaso com a saúde e também com o dinheiro público. Já foi dito aqui, um estudo mostrou que as doenças tabaco-relacionadas custam ao menos 21 bilhões por ano aos cofres públicos. Mas o que mais pode custar alguém é sofrer ou ver um ente querido sofrer devido a uma doença provocada pelo cigarro ou pela exposição à fumaça e que poderia ser evitado ou significativamente reduzido com a lei em vigor. É incoerente também o governo federal defender a erradicação da pobreza e não adotar medidas custo-efetivas de alto impacto para a população de menor renda e escolaridade. Hoje, a parcela da população que mais sofre com os efeitos do tabagismo ativo e passivo. Estudo sobre isso foi recentemente divulgado pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, mostrando que tanto a prevalência quanto o impacto do tabagismo ativo e passivo é mais intenso na população de baixa renda e baixa escolaridade. Estamos nos tornando um país do quase. Quase comemoramos uma lei nacional antifúmio, quase comemoramos a proibição da propaganda de produtos de tabaco nos pontos de venda, quase comemoramos a proibição do uso de aditivos, sabores e aromas nos cigarros, que tornam mais atrativos aos jovens, outra medida que está impedida de vigorar. Não adianta um belo discurso que não seja colocado em prática. Não adianta assumir um compromisso e não cumpri-lo. Não adianta discutir e aprovar uma lei que não sai do papel. Não adianta mascarar a verdade. São os valores mais caros ao cidadão que estão sendo atingidos. Queremos transparência, vontade política e verdadeiro compromisso com a saúde dos brasileiros. Pedimos o apoio dos senhores deputados que apoiam a causa para o requerimento de informações sobre o decreto que regulamenta a lei 12.546 de 2011. Ontem entregamos 25 mil assinaturas em prol desta urgente reglamentação. Contamos com o apoio dos senhores. Obrigada. Muito obrigado a vice-diretora Mônica e eu queria convidar o deputado Ivan Valente para coordenar os trabalhos a partir deste momento. e aí e aí Obrigado. Desculpa-se aos nossos convidados pela ausência momentânea e agradecer ao deputado Glauco Eduardo, nosso parceiro, nessa iniciativa, que teve um líder de bancada e eu tive que atender a uma reversão de um acordo feito com a presidência, que ia ser retirado da pauta um projeto e de repente ia ser votado. Então nós tivemos que correr para revisitar e renegociar o processo e no meio de uma audiência que tem tanta importância. Então, nesse momento, posteriormente vou fazer uma fala, mas nesse momento quero terminar as exposições da mesa com o Edmonton Saraiva, procurador regional da República. Não sei qual é o tempo que o Glauco... 15 minutos para cada expositor, né? Tenho uma palavra. Só bater o botãozinho ali. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento o deputado Ivan Valente e o deputado Glauco Braga pela iniciativa desta audiência pública, que trata de um tema de enorme relevância. Parabenizo, particularmente, o deputado Ivan Valente, que é um parlamentar conhecido por seu ativismo, por sua energia e por sua dedicação à causa pública. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista sanitário, eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito. Primeiro porque eu não sou profissional dessa área, da área de saúde. Segundo porque os antecessores na exposição já ressaltaram de forma adequada e, eu diria, irrefutável, todos os malefícios do cigarro e a capacidade viciante que o cigarro tem, o caráter de pandemia desse consumo. Eu vou, então, destacar apenas alguns aspectos técnicos do ponto de vista jurídico e administrativo a respeito do mal que a ausência de regulamentação da lei causa para a eficácia dessa lei. E lembram que ontem, eu trabalho aqui em Brasília, eu sou coordenador da assessoria constitucional do Procurador-Geral da República, mas sou de Pernambuco, como talvez alguns suspeitem pelo sotaque. E ontem nós tivemos uma má notícia do nosso estado, que foi a divulgação de que o cantor pernambucano Reginaldo Rossi, que é muito conhecido lá em Pernambuco, mas também em outros estados do Brasil, foi descoberto com câncer de pulmão. E ele era fumante, fumava aproximadamente dois maços por dia. Então, está internado em uma UTI, correndo risco de vida, respirando com a ajuda de aparelhos. Eu não sei exatamente em que nível está o câncer de que ele sofre, mas, infelizmente, ainda que ele consiga superar essa batalha, é mais uma vítima notória, mais uma vítima famosa dos males que essa doença causa. Então, coincidentemente, justamente na data de hoje, acordamos lá no estado de Pernambuco com essa má notícia, que talvez sirva para conscientizar algumas pessoas desse mal. A lei de que nós estamos discutindo, a lei 2546, é de 14 de dezembro de 2011. Então, daqui a dois dias, ela completa justamente dois anos de sua promulgação, sem que tenha sido regulamentada. Para nós que trabalhamos com a administração pública, sabemos que, ainda que a lei, por si só, tenha dispositivos auto-executáveis, para os órgãos de fiscalização, para os órgãos envolvidos diretamente com a aplicação das normas jurídicas, a falta de regulamentação é muito nociva. Órgãos como as vigilâncias sanitárias estaduais, muitas vezes se acreditam impotentes para tomar medidas em relação à segurança, à aplicação da lei, porque sentem necessidade de uma regulamentação no nível infra-legal, ou seja, no nível do decreto. Órgãos, por exemplo, como os órgãos de fiscalização do trabalho, as delegacias regionais de trabalho e emprego, muitas vezes se veem impedidas de noticiar que estabelecimentos comerciais estão desrespeitando a lei pela falta de regulamentação. Então, do ponto de vista da eficácia da lei na sua relação com a administração pública, a falta do decreto regulamentador é extremamente nociva. Essa falta de regulamentação, ele tem uma outra dimensão político-jurídica. É que existe, pelas características da Federação Brasileira, os Estados-membros... Do ponto de vista político-jurídico, como eu dizia, devido às características da Federação Brasileira, muitas vezes os Estados-membros aguardam iniciativas em algumas matérias do Poder Central, que é a União. Então, como alguém mencionou aqui, já se mencionou aqui, a regulamentação dessa lei no âmbito federal teria um efeito multiplicador benéfico também do ponto de vista dos Estados e dos municípios, que se sentiriam mais estimulados a eles aderirem à iniciativa nacional determinada pela Lei nº 2.546 de prevenção e, de certa maneira, de repressão ao uso do tabaco em estabelecimentos comerciais e em outros locais de acesso público. Além disso, a regulamentação teria ainda um outro benefício positivo, que seria o aumento da discussão na sociedade, a difusão da informação na sociedade. Claro que essa difusão já existe, as pessoas estão hoje bem mais conscientes do que já foram no passado, embora essa conscientização, claro, não seja absoluta. Mas o advento da regulamentação teria também esse benefício adicional, que seria ressuscitar ou fortalecer na sociedade a discussão sobre os males do tabaco. E nós sabemos que, nessa matéria, a informação é fundamental, onde é que não seja decisiva, porque, como mencionou o doutor Márcio de Souza, muitas vezes o paciente do tabagismo tem conhecimento dos males que ele causa, mas, pela doença de que ele padece, ele não consegue se livrar do vício. De qualquer maneira, para muita gente, a difusão da informação que a regulamentação traria seria também um aspecto benéfico. Essa regulamentação, do ponto de vista jurídico, não é uma mera faculdade do Poder Executivo. É um dever do Poder Executivo. Então, não se trata aqui de querer interferir no funcionamento do Poder Executivo, não se trata de ignorar as competências e as capacidades constitucionais do Poder Executivo, não se trata de ignorar a norma constitucional que trata da harmonia e da independência entre os poderes. Mas, como a função regulamentadora é inerente ao Poder Executivo, existindo a lei produzida regularmente pelo Poder Legislativo, o dever jurídico de regulamentá-la é necessariamente do Poder Executivo. E, do meu ponto de vista, é plenamente saudável, plenamente compatível com o regime democrático, que o Poder Executivo exerça uma pressão democrática legítima, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, sobre o Poder Executivo, para cobrar dele o cumprimento disso, que, como eu disse, não é uma faculdade, mas um dever do Poder Executivo. A regulamentação tem aspectos importantes também, não só para a proteção dos cidadãos brasileiros em geral, dos consumidores do produto, que precisam ter cada vez mais consciência dos malos que o produto causa, e que precisam, em certa medida, ser protegidos do acesso ao produto, porque a facilidade de acesso, a facilidade de uso, de consumo do cigarro, acaba sendo um mecanismo de agravamento da saúde do consumidor. Então, quanto mais restrições dentro de um limite aceitável, quanto mais restrições, mais benéfico isso será para os pacientes dessa doença, além desses aspectos, a regulamentação é necessária também para a concretização de uma outra norma constitucional, que é a norma do artigo 6º da Constituição, que diz que a saúde é um dos direitos sociais constitucionalmente assegurados. Para ser mais específico, a saúde, o direito à saúde, é um direito dos trabalhadores. E em estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, boates e assemelhados, muitas vezes os trabalhadores daquele estabelecimento se veem obrigados a conviver com o cigarro consumido pelos clientes, na condição, eles, portanto, de fumantes passivos, porque não tem opção a não ser trabalhar. As pessoas não têm, não é simples a decisão de um trabalhador negar o emprego que tem, ou negar uma oportunidade de emprego, porque ali se tolera, ainda que indevidamente, o uso do cigarro por parte dos clientes. Então, além de proteger os próprios cidadãos que consomem o cigarro, nós temos que lembrar que essa regulamentação também concretiza um direito do trabalhador a um ambiente de trabalho saudável. Então, precisamos levar em conta que estamos lidando com saúde de pessoas que não aceitaram fumar ou que não contraíram a doença do tabagismo, mas que se veem expostas contra a sua própria vontade, há os efeitos maléficos do cigarro, também por falta dessa regulamentação. Além desses aspectos de regulamentação da Lei 12.546, no que tange às restrições relativas aos recintos coletivos fechados, que são aqueles mencionados no artigo 2º da Lei 9294, eu penso que seria saudável, seria salutar que o Poder Legislativo trabalhasse ou, de alguma maneira, se articulasse para exigir, para avançar na própria regulamentação, na própria disciplina legal da Lei 9294 e para cobrar, talvez, uma regulamentação mais ousada do Poder Executivo em alguns aspectos que não são especificamente mencionados na Lei 9294, mas que, no meu modesto entender, poderiam ser objeto de regulamentação. Eu sinto especificamente em um. A Convenção Quadro de Controle do Tabato, em um de seus dispositivos, preconiza que os Estados signatários, o Brasil, como nós sabemos, é um deles, devem adotar medidas para desestimular a importação de cigarros. Uma das formas pelas quais ocorre essa importação hoje é dos viajantes que são autorizados, pelas normas da Receita Federal, a adquirir cigarros em lojas francas de aeroportos estrangeiros, os chamados duty free, as duty free shops. Eu não consigo entender qual é o benefício para, nem mesmo para o mercado interno que há, na permissão de que as pessoas comprem cigarro no exterior e tragam para o Brasil. Se o cigarro é, em si mesmo, um produto lesivo à saúde, e nós sabemos que uma das principais razões pelas quais ele ainda é tolerado no Brasil, na maioria dos países, é por conta do seu impacto econômico, por conta da pressão da indústria do cigarro, a permissão de aquisição de cigarros em lojas francas no exterior, em nada, favorece o mercado interno. Então, seria uma norma que poderia ser ainda mais restringida pela Receita Federal, que é um organismo, um órgão vinculado ao Poder Executivo, na direção das normas da Convenção Quadro. E a respeito da Receita Federal, um outro aspecto que eu menciono, que poderia ser objeto também de atenção do Poder Legislativo, e deveria ser também com mais vigor do Poder Executivo, e aqui eu já venho também para encerrar, deputado, é o que diz respeito à estrutura da própria Receita Federal para exercer a sua função. O Brasil, hoje, é vítima de uma quantidade avassaladora de importação ilegal, eu não diria importação, mas de contrabando de cigarros estrangeiros. Nós que somos do Ministério Público Federal, e várias, dezenas ou centenas de colegas atuam em áreas de fronteira, estamos diariamente lidando com processos criminais, inclusive, de pessoas que trazem ilegalmente para o Brasil cigarros produzidos no estrangeiro, ou cigarros brasileiros para exportação. O cigarro brasileiro produzido para exportação não pode ser reintroduzido no território nacional. As normas da Receita Federal proíbem a reintrodução no mercado nacional, no território nacional, dos cigarros produzidos para exportação. Então, do ponto de vista da lei penal, essa reintrodução caracteriza o crime de contrabando. Além dessa reintrodução de cigarros brasileiros para exportação, temos, como eu disse, a introdução proibida de cigarros estrangeiros, sobretudo de países vizinhos aqui, como Paraguai, Bolívia, Uruguai e outros. Mas, principalmente, do Paraguai. E por que essa introdução de cigarros clandestinos, que caracterizam o crime desse caminho, continua ocorrendo em larga escala? Porque a Receita Federal e a Polícia Federal não têm efetivo suficiente para fiscalizar adequadamente as nossas fronteiras terrestres. As nossas chamadas fronteiras secas, que são as fronteiras em que se basta cruzar uma rua para chegar ao exterior, a um país vizinho. Então, é preciso que se dê à Receita Federal e à Polícia Federal maior condição de trabalho, maior efetivo de pessoal para fiscalizar essa fronteira terrestre do Brasil, que é um verdadeiro queijo suíço, em termos de oportunidades de introdução clandestina no Brasil de produtos mais variados. Não só cigarros. Cigarros, eu menciono, porque são objetos dessa audiência. Mas, introduz-se também no Brasil drogas, armas e uma infinidade de produtos ilegais. Mas, especificamente em relação ao cigarro, o fortalecimento do efetivo da Receita Federal e da Polícia Federal nas ondas de fronteira é fundamental para evitar a inundação de cigarros clandestinos que existem no Brasil. E, nesses casos, o dano à saúde é ainda maior. Nós temos um dano ao mercado interno, porque esses cigarros são produzidos no exterior e, portanto, não beneficiam em nada o trabalhador brasileiro. Nós temos dano à própria indústria legítima do cigarro que existe no Brasil, porque é uma concorrência desleal desse cigarro que é introduzido com preços reduzidos. E temos danos agravados à saúde brasileira, porque muitos desses cigarros não atendem nem sequer aos padrões mínimos de produção que os cigarros brasileiros são obrigados a atender. Então, são frequentes casos de cigarros falsificados com produtos ainda mais nocivos do que os cigarros naturalmente já contêm. Então, esse também seria um aspecto, a meu ver, relevante para que o Poder Legislativo desse atenção na sua relação institucional com o Poder Executivo na busca de uma maior eficácia da Lei 9294. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Agradecer ao Elton Saraiva, procurador-jornal da República, pela excelente contribuição que ele dá. Quero registrar a presença do deputado Marcelo Almeida. Inclusive, eu vou pedir ao Marcelo, nosso deputado, que presida um instante aqui, que eu vou usar a palavra agora, e, posteriormente, também, quando você... A palavra do deputado federal Ivan Valente, ao autor do requerimento dessa nossa sessão. Em primeiro lugar, eu queria, presidente, da sala Almeida, cumprimentar todos os nossos convidados. Agradecer pela presença, pela contribuição que dão. A Mônica Andrés, vice-diretora da Aliança do Controle do Tabagismo. O Marge de Souza, que eu peço desculpa por não poder estar exatamente na sua exposição, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Rosângela Silvestre, nossa representante da AMB. todos com excelentes referências e dados que são incontestáveis. E é o nosso procurador regional da República, o Hélio Pussaraiva, que dá uma dimensão legal e política também, do impacto dessa questão na vida do povo brasileiro. Então, eu queria dizer que quando nós pedimos essa audiência, aqui na Comissão de Legislação Participativa, foi... Hoje não é um bom dia no Congresso Nacional, nas quintas-feiras. Você vê ainda mais no final de ano, né? E... Mas foi um ânimo. Os deputados manifestaram um desejo um ânimo, assim, e todos tinham causos para contar, né? Então, quando nós aprovamos o requerimento, cada um foi se manifestando, mostrando que... Essa questão do tabaco, né? Ela tem... Tem uma história na humanidade mesmo, né? E aos poucos também vai se conhecendo que se passou de um consumo que era quase cultural, né? Para um consumo industrial, massivo, e para uma indústria que é altamente lucrativa, inclusive, né? Então, Eu acho que as exposições e os documentos que são colocados por todos os nossos convidados são muito fortes. Eu acho que eles são incontestáveis do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da saúde pública, né? E diria mais, ele é do ponto de vista dos direitos. Porque durante muito tempo, se tratou a questão do tabajismo, né? Como uma questão individual. Então, inclusive, esse é o primeiro debate, é dos direitos individuais, da liberdade individual, né? Tem muitos articulistas, inclusive, de grandes jornais, que fazem defesas de certas liberdades, né? Que exacerbam o individualismo, principalmente no neoliberalismo, né? No estado superior do capitalismo aqui, que nós estamos vivendo nesse momento, nessa exacerbação individualista, né? É evidente que as pessoas têm os direitos individuais, né? E as opções e escolhas que eles querem fazer na vida, né? Mas a primeira coisa que eu acho que nós conseguimos chegar é que isso já não é mais um problema individual, mas é um problema coletivo, né? Primeiro porque ninguém vive mais no campo fumando um cigarro de palha. Vive geralmente em ambientes fechados, né? Seja nas fábricas, nas residências, nos restaurantes, nos escritórios e assim por diante. E se tem essa ideia, como o procurador levantou ali agora, tem trabalhadores que são obrigados a consumir a fumaça, né? Quer dizer, porque eles trabalham no ambiente, né? Então, restaurantes que têm área de fumança e não fumança, mas quem vai servir a área de fumança, né? Então, ele também é vítima. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não tenho uma visão moralista sobre essa questão, não. É uma visão política, né? E eu acho que os dados estatísticos foram por si só, que é colocar-se em cada dois fumantes, um tem a tendência a perder a vida, é muito grave. Entendeu? Não é uma questão estatística menor. Os riscos existem, né? Em toda a sociedade, de diversas maneiras, né? Mas aqui, ela é gritante, eu diria assim, né? Então, a questão cardiológica, a questão pulmonar, e tantos outros, né? Tantos outros impactos na saúde. Cidadão, vão levar a uma discussão que, na verdade, chama a atenção da sociedade brasileira, o lado que, de alguma forma, houve um avanço, né? Um avanço, uma conscientização, uma reação da sociedade, né? Que vem aos poucos, e não no ritmo que a gente acharia conveniente, né? De restrições e também de conscientização sobre do que nós estamos tratando, dos males aí, do fumo e da legislação necessária, né? Engraçado que outro dia eu estava vendo um filme, que me permitam uma saída prosaica, né? Com um clássico brasileiro, chamado Os Cafajestes, com uma artista coroada, Norma Bengel, faleceu outro dia, e eu pude sentir o impacto do que era o fumo na década de 50, né? Porque o cinema reflete isso também, né? E era fantástico, porque as pessoas não tiravam o cigarro da boca mesmo, era uma coisa que induzia, inclusive, imagina a juventude e todo o resto, era uma indução permanente, né? Sim, claro, o charme também, né? E tudo mais, toda a indústria cultural, né? Ela se baseava numa lógica, né? Que estimulava, né? E com isso cresceu a indústria do tabaco. Agora eu estou sabendo que a Sousa Cruz está caindo na bolsa, né? Então é uma questão a se avaliar, né? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós avançamos na legislação, a reação do poder econômico é muito forte, Marçal, entende-se? Eu sou daqueles aqui no Congresso que tenho mostrado, inclusive, a irracionalidade de certos setores produtivos nacionais. Um deles é o agronegócio. Minha questão do fumo está dentro das bandeiras do agronegócio. Como eu fui que, na frente da luta contra as modificações do Código Florestal e agora contra a invasão e a ocupação das reservas indígenas, né? Então, o meu negócio, o agronegócio aqui, é bastante atritoso, né? E aí eu fui descobrir que, para descobrir, para se discutir o problema dos aditivos de cigarro, aditivos que a Anvisa listou, depois você vai poder falar sobre isso, né? Apareceu toda a bancada ruralista ontem. Está lá, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, foi feita uma consulta pública, depois uma resolução, entende? E aí, não, isso é uma interferência descabida, levaram para o Supremo Tribunal Federal. Atrás disso está a indústria do fumo, né? Ou seja, e é engraçado que, com argumentos que são argumentos de geração de emprego, né? De exportação, que foram desmontados aqui, do ponto de vista do gasto público, da saúde pública, né? Seria muito mais conveniente ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, que entende que você não tivesse essa liberdade, né? E eu vou ser obrigado a conviver, sem dúvida, com essa questão, porque o grande produtor, o exportador, ele também, ele compra do pequeno. É como o criador de aves, lá em Santa Catarina, com a sadia e a perdigão, né? Você tem as pequenas granjas, então ele tem que vender para o grande, quem vai virar o grande exportador, que são as grandes. Então você encontra uma resistência aí, então tem algum grau de legitimidade que nós precisamos reverter. E que está na lista das contribuições que foram postas pelas entidades, pela CT e tal, que é você oferecer outra opção, não só de plantio, mas de compensação, que você possa responder a essa questão, no médio prazo. mas isso não justifica a manutenção. A indústria é tão lucrativa e tão política, o nosso procurador falou do contrabando, acabou de falar do contrabando ali, mas o presidente do Paraguai, eu estou falando do presidente, entende? Ele é o maior produtor e contrabandista, vamos falar o português claro aqui, entende? de cigarros, é o atual presidente do Paraguai, para isso derrubaram o Fernando Lugo, entende? Porque é um peso econômico muito grande, e as coisas têm que ser ditas, e esse é o que está resolvendo, inclusive, de travar o Mercosul, porque o Paraguai, de alguma forma, travou esse processo. Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos uma campanha que é, que, pela regulamentação, e aí eu quero deixar registrado, não só nos anais aqui da nossa Comissão de Legislação Participativa, na internet, mas mandar um recado para os órgãos governamentais, que é a Casa Civil, o Ministério da Saúde, e a própria Anvisa, aqui hoje, de não responder, não estar presente a uma audiência como essa, porque a associação das entidades, depois eu queria que ela me entregasse a carta aqui, você está com a carta que eu pedi a cópia? É, me traz aqui, eles fizeram questão de responder. Eles não vieram, mas fizeram questão de colocar. O que tem de importante aqui é isso aqui. Assim sendo, entendemos que não fazem nenhum sentido as declarações leivianas de alguns setores de que a indústria e as suas associações estariam se opondo à regulamentação referida à lei. Bom, isso pode ser, só que eles são beneficiários da não regulamentação. Isso, essa é a verdade. Eles são os beneficiários. Enquanto você não regulamenta, você não cumpre a lei. É disso que se trata. Então, eu tenho que falar o português claro aqui. Então, eu entendo que a Casa Civil ou o governo ou o Ministério da Saúde não queiram o nome da governabilidade conservadora da bancada ruralista aqui na casa e das próximas eleições bater de frente com setores que formam um lobby tão poderoso aqui na casa. Mas, a verdade tem que ser dita para a população brasileira. não se regulamenta e há um lobby poderoso aqui, inclusive, para mudar resoluções da Anvisa e assim por diante. Então, nós queremos nos colocar pela regulamentação, não só pela regulamentação imediata, mas pela transparência do processo. Acho que o governo tem que se manifestar claramente sobre essa questão. o Ministério da Saúde tem que se manifestar claramente, mas o problema não é só, Marcelo, político, porque veja, você está falando hoje por uma opinião pública que possivelmente é majoritariamente a favor dessa mesa. Certo? Mas, do outro lado, financiador de campanha. Então, a questão é mais complexa. Certo? Então, vai lá na bancada do Rio Grande do Sul e fala isso. O STF está deliberando sobre o fim do financiamento empresarial ali. E eu estou falando isso aí é um atropelo ao poder legislativo. Não é atropelo, porque aqui não vai sair reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha. Não sai dessa casa, não sai. Aqui já cansamos de ver isso. Mas se sair por lá, vai ser uma grande grita. Então, é evidente que tem muitos interesses que estão aí atropelando os interesses da saúde pública, os interesses de uma melhor convivência e eu diria assim, dos direitos individuais, aí sim, de todos, direitos coletivos. Nós estamos falando de direitos coletivos aqui. Então, só para fechar, presidente, queria colocar a seguinte questão, colocar o nosso mandato mais uma vez à disposição dessa luta, acho que é uma luta justa. Quero firmar novamente que não nos move nenhum intuito moral, mas que as pessoas tenham suas liberdades individuais, entende, e de escolha, mas que não prejudiquem o trabalho coletivo. Só a favor de que a sociedade se conscientize e faça as suas escolhas de acordo com a realidade objetiva que é trazida aqui, porque aqui os dados são de uma realidade objetiva, e que a gente consiga com esses dados inclusive mostrar que os argumentos que são colocados sobre a geração de emprego, sobre a arrecadação de impostos, são falsos perante a realidade do que é o gasto público com a rede de saúde, particularmente com a perda de vidas, que é muito mais mas não estamos falando de gastos econômicos, estamos falando de vidas humanas. Então, a nossa... Queria agradecer a presença de vocês todos aqui, nossos convidados, e dizer que nós temos que insistir, denunciar, ampliar a divulgação e exigir que os órgãos governamentais assumam a sua responsabilidade como dever, inclusive, de regulamentação, como foi dito aqui, como dever de regulamentação, e que a gente consiga avançar na sociedade que seja mais consciente, mais fraterna, justa, consciente das suas opções e escolhas que são feitas pela cidadania brasileira. Mas essa, sem dúvida, é uma boa causa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Inververente, vamos fazer uma rodízio. Isso aí? Nosso convidado não deve entender nada, né? Vai pra lá, vem pra cá. É a formalidade legal aqui. Senhor presidente, Ivan Valente, primeiro, que felicidade por estar aqui. É que bom que esse assunto não acabou, porque eu me senti assim, a pulga do rabo do cachorro do bandido na CCJ, quando eu perdi essa luta lá. Eu queria agradecer a Denise e a Adriana que me foram convidar pra ver essa sessão. E eu queria, assim, primeiro fazer assim uma, não sei o que é, essa coisa fica um pouco assim, meio brega, mas enfim, eu acho que assim, as coisas que, você vê, eu tive como se fosse dois pais na minha vida. Eu tive um pai, um pai que é meu pai e um pai que ficou 22 anos com a minha mãe. E os dois morreram por causa do cigarro. E assim, o marido da minha mãe, o Carlos Richbiter, que foi um líder da República, rapaz, pensa uma morte lazarenta. A palavra é, pensa a morte do líder, rapaz, que é o enfisema pulmonar. E às vezes ele me chamava, quando ele ia pra morrer, mas não morria, e voltava, ficar aquele negócio roxo e vai, daí daqui a pouco volta um pouquinho, acho que um alvéolo, abre o segundo alvéolo, eu tenho uma esperança. E daí eu estava conversando com meus filhos, porque se estendeu há sete anos, porque tem dinheiro, nós temos dinheiro, temos condição, o aparelho é o melhor, mas assim, é um final de vida, é um cão, é um cão. O Carlos Richbiter foi o ministro da República, primeiro banco do Brasil, e ele falava, Marcelo, por que eu fumei tanto na vida? Estou tão normal, estou escrevendo, estou tudo, minha cabeça lúcida e agora tem que, tem que subir desse jeito, né, sem respiração. o resto tudo funciona. E meu pai também, se seguiu regalmente. Enfim, mas eu queria primeiro assim, fazer uma coisa, sair do global e depois vir para o mundo real, sabe? Sabe que é muito interessante essa história da Anvisa, assim, a Anvisa é um bicho estranho para mim, eu não sei quem eles são, eu não sei se eles são contra mim, se eles acham que eu sou contra eles, se eles são do governo, se eles são do PT, porque a Anvisa acabou, eu tenho três assuntos que eles têm um certo desmonte feito na Câmara dos Deputados para acabar com o Anvisa. Então, assim, tem um assunto que é ligado ao tabagismo, né? Então, esse assunto, eu particularmente briguei lá por causa do PDC, né? Então, eu fui no 3034, peguei um artigo do Drauzio Varela, quando eu sou médico, eu sou assim, um cara meio pautado em jornal, daí peguei uma matéria maravilhosa da Anvisa, liberação de adição, daí eu fui descobrir o que é edulcorante, o que é aromatizante, aí eu li um livro do Malcolm Gladwell, que é um homem que fala, acho que é Blink, o Ponto de desequilíbrio, que é uma matéria linda, é um troço desdruxo, mas é lindo, que tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos para Philip Morris, que eles mostram para o governo americano que deixa o cigarro porque arrecada muito imposto e mata rápido também. Isso não fica com muita gente vivendo muito também, entendeu? Então, eu sou um troço tão doido, assim, eu fui entrando nessa coisa da Anvisa, e daí, quando eu fui para a votação, lá eu fiquei assim, mas peraí, mas é tão desdruxo se referir, esse negócio, 80% é vendido, então é assim, é um grupo dentro do grupo do agronegócio. Daí, lá no sul, daí eu entendi a cadeia, mas também estou prejudicando o pequeno, porque o grandão vai comprando modos pequenininhos, daí parece que a gente é contra a família campesina, fica um, a gente fica meio sem jeito. Nesse assunto aqui, particularmente, era o começo do desmonte, assim, da história da Anvisa. Eu estou passando por outro momento, que aí a associação médica até, eu fiquei impressionado, mas tudo bem, é uma tal, eu estou numa briga que tem 200 mil pessoas obesas falando mal de mim no Twitter, no Facebook, mas como eu sou velho, eu não mexo com Twitter, não tenho Face, não uso internet, eu não sei o que fala mal de mim. eu falo assim, às vezes o Ronaldo Calhado, Henrique Alves, Michel Temer, Eduardo Cunha me chamaram, pensam, olha o parteto, o que você está fazendo com os gordos, com as pessoas obesas, que tem um MC acima de 25, eu falei, não, eu só retirei de pauta um projeto que tinha uma palavra que faz subtramina, que eu não sei o que é, eu sou engenheiro civil, eu não tenho, eu não tenho, eu faço o voto de pobreza de opinião quando não sei o assunto, mas eu sou engenheiro, eu sou de ambiental, vou atrás, eu disse tudo. Mas eu tinha tanta gente brigando comigo na comissão, Ivan Valente, 40 minutos apanhei, pensa um cara apanhando, parecia que eles estavam lá naquele jogo do Atlético e do Vasco, e eu falei, não, se estou apanhando é porque eu estou certo, eu estou certo, aí tem alguma coisa, aí fui, então o que é? Uma beldade, é um paro, pensa uma coisa linda que a Câmara fez, uma lei, não é uma resolução, não é um projeto de decreto legislativo para acabar com uma resolução, uma lei que quatro remédios no Brasil, inibidores de apetite, não vão mais ser fiscalizados na sua industrialização e comercialização no Brasil, olha aqui, que pérola que a gente tem, aí, a Anvisa de volta, vamos destruir essa Anvisa, e terceiro agora que é uma tentativa de entrar com um assunto chamado Terminator, que é uma semente estéreo também, mas por que também? Tirar a força da Anvisa, então há uma desconstrução da Anvisa, e o Pini ligou que o presidente da Anvisa, deputado Ivan Valente, mas assim, ele deu tanta pouca atenção para mim, assim, eu também não quero a atenção dele, eu queria jogar com ele, eu queria que ele me usasse como um instrumento, como um soldado, sabe, como uma troca de choque, mas assim, eu fui tão displicente, não, depois a gente se fala, então também a Anvisa não está, não está tão ligada nisso tudo. Nesse assunto, quando a Denise e a Adriana me procuraram, falaram da regulamentação, e às vezes não há coincidência, hoje eu fui tomar um café com a ministra da Casa Civil, eu falei, olha, daqui a pouco eu tenho uma reunião que é mais importante dessa que eu estou aqui, que é a palavra da regulamentação de uma lei do cigarro, do antifumo, não sei qual o nome, que eu estou tão ligado no PDC, enfim, então eu vim desse café para falar disso. Falei para ela que eu ia discutir esse assunto. particularmente eu acho que é uma brilha tão boa, porque é tão difícil achar alguém que defenda isso, que não seja um grupo de deputados, é muito pouca gente que está com eles, ou eles só estão com eles. Então assim, e eu falo, eu tenho um monte de filho, então assim, eu tenho um monte de filho e eu fico assim, é tão brega para a geração que vem fumar, é um troço ridículo fumar, é ridículo para os meninos, para as minas. Então nessa geração que vem, que é tal, a geração que está com 12, anos, 13 anos, claro, esse jogo aqui, dos edulcorantes, projeto aqui dos aromatizantes, para acabar com esse RBC, com essa briga ali, é para, claro, pegar uma faixa etária que está indo embora, que acaba arrecado em imposto e financiamento público e financiamento de campanha. Mas eu, assim, agora vou dar uma regionalizada, Ivan, assim, sabe, eu acho que, eu praticamente poderia fazer um trabalho no meu estado, sabe, eu chamasse as televisões do estado, e falei, a gente vai fazer uma campanha, uma agência de publicidade, como é que a gente aperta para que essa regulamentação seja feita. Eu acho um assunto muito mais fácil do que inibidores de apetite, acho um assunto muito mais fácil e mais fácil de entender também do que o agronegócio no transgênico. O cigarro é mais fácil, mais fácil de contextualizar, né, e as pessoas que escrevem, escrevem com uma facilidade, né, vamos dizer, é difícil você ter um benefício, mas onde você se agarra, né, o problema da saúde, o problema do imposto, olha onde o senhor foi aqui, isso é uma maravilha, esse assunto tem, só deriva a coisa ruim, mas assim, primeiro, financiamento de campanha, olha, então ainda está contra a regra do mundo, pode ser que com um monte de gente morrendo, a gente aqui é financiado para continuar e financiando aqui deputados que são financiados por uma linha do mal. O presidente do Paraguai, pela deudade, é o homem do cigarro, que eu soube porque eu moro no estado que é onde entra o cigarro, eu moro no Paraná. Aí o doutor Wellington falou da entrada do cigarro, participei de uma sessão com o Fábio Trave, deputado Ivan Valente, e fala assim, mães da fronteira, e eram duas mães que vieram aqui que perderam os filhos faz um ano e um mês e quem matou os filhos dessas senhoras foram traficantes de cigarro ilegal do Paraguai. Você vê que coisa doida que eu estou falando agora. Aí a gente cai lá para o direito individual e direito coletivo. Então assim, o argumento que eles têm é muito pouco, assim, para eles ganharem essa luta. Claro que fiquei muito triste, porque eu não entendo muito bem, mas parece que deu uma liminar e o assunto que eu estava louco lá para colocar em pauta. Esse que era meu jogo, põe em pauta, põe em pauta que às vezes o quórum está baixo, com isso eu meio perdido, e eu vou falando e vou falando e fui estudando e fui me apaixonando para o Drauzio Varela e fui pegando algumas palavras na Ana Paula, eu vou me mexendo do meu jeito, a gente ia ganhar lá. A gente não ia passar aquele PDC que sustava o RDC, não ia. Ali não tinha quórum para isso. Mas daí como eles ganharam uma liminar no Supremo Tribunal Federal, eles já puxaram o FLEP, acabaram guardando essa solução. Eu queria primeiro agradecer muito por participar disso, mas me usem assim, assim ó, barba, cabelo e bigode. Cabelo não, que já está meio sem cabelo, e eu agradeço assim para a presidência do Ivan Valente, que eu sou um deputado do PMDB, eu tenho uma inveja positiva assim do Jean Wyllys, uma inveja do Chico Alencar e uma inveja do Ivan Valente, porque assim, o que pensa vai, então pensa vai, pensa vai, fala, eu tenho essa orgulha, essa honra de poder ser deputado federal e ser amigo do Ivan, do Chico, do Jean Wyllys. Obrigado, conte comigo para qualquer briga, mas principalmente essa sobre o tabaco. Obrigado, Marcelo, obrigado pelas suas palavras também, sempre nojosas e amigas, vamos falar assim, é um deputado que tem muito compromisso com o que pensa, né, e age como pensa. Agradecendo a tua presença, a tua contribuição aqui, e como você falou assim, eu não sei nem porquê as pessoas fumam, etc, é que deve ter alguma outra questão aí, talvez o prazer, entendeu? Então isso me lembra muito uma frase do Darcy Ribeiro, que é um verdadeiro mau exemplo, né, o Darcy Ribeiro foi ministro da Educação, foi ministro do Jango, ele morreu de câncer de pulmão, você sabe, então eu falava assim, mas não falava para você que o cigarro fazia mal? Se você não mora o câncer, não o cigarro, mas isso aí é um símbolo incioso, então é complexa a questão, certo? E também a questão dessa liberdade e tal, mas eu acho que quando nós estamos tratando isso, nós não estamos tratando desse ponto de vista da liberdade das pessoas, nós estamos tratando da conscientização da sociedade, entendeu? e que os interesses econômicos não podem se sobrepor, entende? A vida, vamos falar uma palavra só redonda, né, que coloque essa questão. Bom, a nossa audiência, sendo numa quinta-feira, está restrita aqui, né, então eu só colocaria a seguinte questão, nós podemos até abrir para algumas pessoas, se as pessoas quiserem falar do plenário, não sei se alguém quer se manifestar, e posteriormente nós voltaríamos à mesa. Só que as secretárias, secretárias de comissão, minha grande amiga, elas sempre falam assim, isso aí não é regimental, entendeu? Mas o presidente aqui pode tudo, entende? Se regiria presidencialista, tem? Lá, presidente da República, presidente da Câmara, então, mesmo sendo um partido minoritário, né, isso sempre vira um debate. Então, eu passaria a palavra à nossa mesa, para comentários e réplicas, tá bom? Então, então, vamos lá. Não sei se eu faço a mesma ordem, podemos começar com... Quem começou foi a Rosângela, né? Não é? Vamos da mesma ordem? Então, vamos pela ordem da mesa, vamos para o Márcio primeiro. Márcio de Sousa, por isso. Não, na verdade, eu fico muito contente de poder estar participando disso aqui, junto com a CET, eu tenho frequentado, eu sou coordenador do Comitê de Atalagia nos últimos dois anos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a gente tem praticado muito esse advocacy, pode ter... a gente tem tido esse contato aqui na casa, no Câmara, e está sendo muito interessante aprender um pouquinho nesse sentido, e poder sentir esse contato com vocês, e poder identificar as pessoas que a gente pode contar aí no futuro, para a gente dar sequência nisso, porque eu acho que a leitura está muito clara, foi o que a gente estava comentando, a gente está falando o que? De saúde ou de dinheiro? Porque é muito claro, não tem como você relacionar, é uma indústria que é muito forte, que trabalha forte, patrocina a campanha, e vai tentar ludibriar de algumas formas para tentar com que isso não ande. Ano pré-eleitoral, uma série de situações que podem bagunçar essa situação, mas a gente poder pontuar com vocês e agradecer novamente ao deputado Ivan Valente que realmente abraçou a causa, e a gente vai tentar dar uma sequência, a gente vai fazer um barulho, vai dar uma divulgada tanto na CT, mas na Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje quem levanta a bandeira dentro da sociedade realmente é a prevenção cardiovascular, e todo mundo sabe que hoje as doenças crônicas não transmissíveis onde entra o tabagismo também de uma forma importante matam 72% de mortalidade por doença crônica não transmissível, então a gente precisa atacar isso de alguma forma, aí entra obesidade, sedentarismo, diabetes, essas doenças crônicas tem que ser abordadas, e o tabagismo está dentro desse contexto, então assim, a gente precisa começar a atacar mesmo e veementemente esse tipo de, e a indústria que está por trás, realmente, da mesma forma que tem a indústria do tabaco, quando a gente vai falar de obesidade, tem a indústria também alimentar, que é outro embate absurdo que se tem, então assim, não dá para lidar com dinheiro e saúde, então a gente tem que tentar chegar a um acordo, então é legislação em cima de legislação e a gente precisa realmente do suporte de vocês, eu fico muito contente de poder estar participando disso e a gente vai tentar dar seguimento e fazer um pouco de barulho sim via sociedade civil. Muito obrigado. Fernando Márcio pelas suas contribuições aqui e que estão gravadas também, tá, importante para a gente para armar os parlamentares que querem militar nessa causa, passar a palavra para a Mônica Andrés, aproveitar e falar para a Mônica que os deputados do PSOL são bons assim para falar, para espernear, isso eles fazem muito bem, mas quem tem poder mesmo, eu tenho o bebê e o nosso amigo Marcelo Almeida, aproveite o Paraná lá, a porta é de entrada de cigarro para o bairro. Foi não, Ana? Bom, acho que na verdade eu gostaria mais uma vez de agradecer também, dizer que, acho que apesar de um pouco esvaziada como o senhor mesmo disse, a sessão é uma sessão importantíssima e eu gostaria que tivessem muitas outras desse tipo, onde se pudesse discutir francamente questões como essa e que a sociedade civil se faça presente, em que a gente possa debater não só a questão do controle do tabaco, mas essa questão até mais ampla, que é a incidência do poder econômico e dos interesses aí econômicos que acabam muitas vezes interferindo com decisões importantíssimas políticas e, enfim, legislativas também. Então, acredito que esse é um tema que na verdade precisa ganhar cada vez mais espaço, eu acho que aqui dentro e fico muito feliz de poder ver que existem pessoas que se posicionam sobre isso, que se manifestam e que, de alguma maneira, nos dão esperança, uma vez que a gente tem aí tantos problemas e tantas críticas, muitas vezes associadas à atuação dos políticos no Brasil, então, acho que isso é fundamental, a gente ter espaços como esse de debate franco, aberto e que a gente coloque as questões dessa maneira. Acho que a gente com certeza procura, né, reunir cada vez mais gente, pressionar, porque acho que de alguma maneira a pressão também tem o seu efeito, né, e acho que o fato não só da gente encaminhar cartas em conjunto, né, com as sociedades médicas, com as sociedades de defesa do consumidor, com áreas da educação, defesa dos direitos da mulher, enfim, que nós procuramos reunir, né, e muitas vezes encaminhamos cartas em conjunto, assinadas conjuntamente, e tudo, acho que ter a ação também aqui, por parte da Câmara, por exemplo, do requerimento de informações, é mais uma maneira da realização da audiência pública, é mais uma maneira de pressionar para que os órgãos responsáveis, se tem o que abordar essa questão, né, se não vão apresentar, então que justifiquem se ou dê um prazo ou dêem transparência ao processo, então acredito que é isso mesmo que nós temos que fazer, né, e da nossa parte, acho que a gente continua aí acompanhando de perto, seja essa questão da regulamentação da lei, seja a questão do problema dos aditivos, que ainda está também sendo discutido, né, agora no STF aguardando o julgamento, mas também aqui através do projeto do decreto legislativo e todas as outras questões que envolvem o tabagismo e como disse o Márcio, também as doenças crônicas não transmissíveis na qual o tabagismo é um tema importante e que hoje as doenças crônicas são as que mais matam no Brasil, então nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de problemas extremamente sérios e é isso que a gente vai acompanhar e também vai apoiar contribuindo o que for possível com todas as informações e com a participação. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Mônica, que é vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo e pelo seu ativismo, pela sua dedicação a essa causa e pela contribuição que deu aqui aos nossos trabalhos e nós vamos passar a palavra agora à doutora Rosângela Silvestre, representante da AMB, que já nos proporcionou elementos muito valiosos, mas tem a palavra novamente para... Eu queria iniciar, eu queria, sim, reforçar, agradecendo a oportunidade dessa participação, informando que a Associação Médica vem trabalhando, estimulando todos os estados, apoiando ações de todos os estados da área científica em relação ao controle do tabaco. Eu sou médica, já trabalho na coordenação de controle de tabagismo há 15 anos, então, assim, o tabagismo é um bichinho que contamina a gente e a gente se entusiasma, trabalha no horário do trabalho, fora do horário do trabalho e a gente tenta, a cada curso de capacitação, contaminar profissionais comprometidos em cuidar da qualidade de vida da população. E isso, acho que é a nossa função, estimulando também a execução de pesquisas científicas, publicação de dados do trabalho que vem sendo feito em todos os estados, porque é um trabalho muito bonito, tanto de tratamento quanto de prevenção. O tratamento do tabagismo não é porque, assim, a gente é bom de matéria, não, mas é porque o Ministério da Saúde, aliás, o Instituto Nacional do Câncer, ele nos dá toda a metodologia de implementação do tratamento, do controle de divulgação nas datas pontuais e atividades contínuas em relação ao tabagismo e o apoio de todos vocês, deputados, na efetivação de legislação que regule, que regulamente aquilo que a gente, todos nós queremos, que é a melhora da qualidade de vida e o extermínio do consumo de um produto que só leva à morte. Ele dá prazer, mas esse prazer é muito temporário, é muito rápido e o que acontece é que mata, olha, um produto que mata, que ao ser consumido mata metade das pessoas que consomem, ele tem que ser exterminado. Não dá pra gente continuar e permitir que a indústria fumageira venha sensibilizando parte desses jovens pra substituir aqueles consumidores que vão morrendo o percentual anual. Isso é uma judiação e a gente precisa colaborar, tá certo? E colaborando assim, a cada sensibilização de um indivíduo perto de você, ele passa a ser alguém, um aliado para o controle do tabaco, tá certo? e a Associação Médica está disponível e sempre da parte da Associação Médica Brasileira disponível em todas as campanhas, em todas as atividades e a gente agradece a participação e o envolvimento e o interesse de vocês aqui da Câmara. Obrigado, doutora Silvestre, João Zanj da Silvestre pelas contribuições, inclusive, acho que é muito importante toda essa divulgação do trabalho, não só o tratamento como a prevenção, mas os elementos que se traz aqui para conscientizar a população, né? Lembrando que a questão do fumo é cumulativa, né? Na verdade, isso é pouco até divulgado, mas você pega um adolescente e diz, mas eu estou bem de saúde, isso é hoje, mas eu estou bem 30 anos, né? Depois a coisa vai se complicando, né? Então, agora a sua contribuição do Procurador Regional da República, Wellington Saraiva, para as suas considerações. Eu não tenho muito a acrescentar ao que já foi dito, quero parabenizar a iniciativa dos deputados Ivan Valente e Glauber Braga e a dedicação da Aliança de Controle do Tabagismo nessa causa que interessa a todo o Brasil. Parabenizo também o deputado Marcelo Almeida pela sua vigorosa participação nesta audiência e quero apenas dizer que o Ministério Público Federal, o Ministério Público em geral e o Ministério Público Federal em particular é muito sensível a essa causa porque como defensor constitucional do interesse da sociedade é dever do Ministério Público pugnar pela concretização dos direitos fundamentais da Constituição. e já o faz especificamente em relação ao direito à saúde existem uma infinidade de ações judiciais que o Ministério Público tem ajuizado para que a população tenha a concretização desse direito constitucional. Também existem uma infinidade de iniciativas extrajudiciais e esse diálogo institucional do Ministério Público com o Parlamento vem se intensificando sobretudo agora na gestão do novo Procurador-Geral da República doutor Rodrigo Janot e de nossa parte nós estamos sempre à disposição para cooperar e trazer a visão jurídica e a visão de um órgão defensor da sociedade em causas da importância que esta tem. Então agradecemos o convite esperamos ter contribuído de alguma forma e parabenizamos a Câmara dos Deputados pela iniciativa. Bem agradecemos aí a presença e a contribuição de todos os nossos palestrantes quero agradecer em especial a presença do deputado Marcelo Almeida e do Glauber Braga que esteve com a gente parceiro dessa audiência pública dizer que mais uma vez deixar o registro da ausência da representação governamental aqui porque quem tem que responder pela pela não regulamentação são os órgãos que tem o dever de regulamentar e no caso a formulação do Ministério da Saúde da Anvisa e da Casa Civil que viabiliza os projetos de lei para ser mandados para o Congresso Nacional então lamento porque eu acho que tem realmente uma imensa pressão da indústria fumageira dos interesses do agronegócio atrás dessa questão e aqui lá de cá inclusive a Bifumo teve a iniciativa de nos mandar uma carta justificativa mas ela foi convidada quer dizer que quando nós discutimos o requerimento nós é uma questão de frisar que era muito importante ouvir o outro lado né e o governo também e no entanto eles mandam uma carta mas não tem não se expõe tanto então é complexo isso mas de qualquer forma eu acho que essa contribuição que foi dada aqui foi essencial para nós darmos continuidade a essa luta e esperamos que essa luta pela regulamentação se viabilize o mais rápido possível e nós tenhamos em defesa da saúde do povo brasileiro o cumprimento da lei que nós não podemos nós não podemos continuar com uma conquista que fica no papel à medida que ela não tem uma regulamentação então agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar encerro essa audiência pública muito obrigado a todos e aí E aí